A janela esquentando o cobertor A vida vale a pena, a vida é um feitiço Alegria é um compromisso pra se encontrar o amor E a lua sangue, a nossa sina violeira Passando a noite inteira Vendo as estrelas do céu E um homem simples que conhece a natureza Acostumou-se à beleza Vive disso e é feliz Banho de rio e a sombra fresca da mangueira Criação lá na cocheira Aquele baio marchador Quando as sementes se transformam em alimento Eu digo nesse momento Meu planeta, meu amor Pra quem conhece agora Vendo as estações do tempo É possível ir caminhando ao posto do coração Só o espírito e a alma sertaneja Seja outro tipo de emoção Que um homem simples que conhece a natureza Acostumou-se à beleza Seja outro tipo de emoção Cadê o outro E lhe diz Se é feliz Manda a parte que te toca agora